Eu não acredito Eu tava na metade do vídeo Terminando de mostrar minhas meliças pra vocês E... Parou de fumar do nada Não, não é possível, acontece só comigo essas coisas Não é possível Hoje não é meu dia Então, eu vou começar de novo O meu vídeo das meliças, eu espero que vocês assistam no final Eu espero que não fiquem tão Comprido, mas se ficar e se você não gostar Clica ali no fechar, ali em cima Mas eu espero que vocês tenham paciência por mim E assistam, curtam Se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo No canal foi boa Então, vamos lá Vou começar pelo final, né Agora que Ai, ai Não, vou fazer direito, vai Gente, essa daqui É a Melissa de Bico Fino Da Melissa Essa é a edição passada Que teve, ela tem essa abertura aqui Eu não uso ela tanto Porque ela ser de Bico Fino E por mais que te surpreenda Porque eu tenho outra Bico Fino Eu não sou tão fã assim Tenho essa daqui Que todo mundo conhece Que é a de laça Aqui atrás de camurça Muito bonitinha Usei ela muito Não, não uso mais ela tanto Porque agora eu tenho uma nova preferida É essa daqui Da coleção que veio agora Ela é linda Maravilhosa E tudo de bom Tem essas pedras Enormes e linhas De uma cor Onde dá pra usar com tudo Ela é bem alta Não tem Plataforma Não, plataforma Tem o que chama de minha pata Enfim, eu não sei Ela é bem Engostosa pra andar Eu só acho que ela tinha que dar uma Uma segurança maior E ela não dá Mas Aí vai se você sabe andar Se você não sabe Se você gosta Ou não de salto Tenho essa daqui Que é já bem antiga Já de uns 2, 3 anos atrás Do pequeno príncipe Roxa É linda também Tenho essa daqui Que é um saltinho Bem pequeno É da coleção de março Deve ser de março, abril Deve ter sido mais ou menos isso Porque meu aniversário foi em março E eu ganhei ela no meu aniversário Então deve ter sido mais ou menos isso Agora eu vou ir pras minhas sapatilhas Eu tenho essa daqui Que dá um chulé horrível Mas ela é linda E vai com tudo Tenho essa da Minnie Que todo mundo conhece Que agora tem uma outra edição transparente Muito bonita Tenho essa degradê Que ela veio degradê rosa Degradê azul Degradê de tudo que é cor Tenho a Aranha Que todo mundo conhece Essa daqui não é uma preta Ela é uma meia azul Azul, verde Não sei Eu sou meio daltônica Assim, então Tenho essa daqui Que é de glitter também É meio azul também Tenho essa daqui Que quem tem Sabe que ela solta glitter pra caramba É animada e mais Melissa A dica que me deram foi Lá na própria loja das Melissa Foi pegar Um pincel Um pouquinho de cola Um pouquinho de cola Passar E jogar o glitter por cima Quando eu tentei isso Com certeza eu fumava Vou mostrar pra vocês Tenho essa daqui Que é metálica Com dourado Ela é uma das normais Assim Caiu Tenho essa azul Que é da mesma coleção Da de lacinho Da Minnie Bem bonita Tenho essa daqui Que eu vou mostrar pra vocês Pra vocês tomarem o maior cuidado Ela é com dourado Ela suja muito Ela é branca E a gente tem o perigo De você conseguir cair Porque ela escorrega Tenho essa daqui Com spikes Linda Maravilhosa Tenho essa daqui Que é dos Muppets Com dourado também Eu sou fã Amo dourado Então Não precisa nem falar Que eu amei Tenho essa daqui Que é uma edição Antes da de laço Que eu falei Que dá chulé Ela também dá chulé Mas ela é linda Tenho essa daqui Que meu namorado me deu Que eu sou extremamente Apaixonada Tá vendo? Ela é tipo uma renda Assim Muito bonita Adorei Ó Tenho essa Que ela é transparente Que ela é da Alice Deve ser do ano Passado Repassado Retrasado Acho que deve ser algo assim Tenho essa daqui Que é diva Que é linda Que é maravilhosa Que é tudo e mais um pouco Linda Ela é azul Tem azul Tem roxa Não tem dourado Eles não fizeram dourado Não sei porquê Tenho o chinelinho da Melissa Ele é lindo Realmente ele é maravilhoso Escorrega Porque quando você vai Eu fui usar ele Acho que foi no ano novo Ou pra ir pra praia Não lembro Eu levei um rola Mas um rola Porque ele é de plástico Então ele escorrega muito Tipo assim Muito mesmo Deixei por último Pra vocês verem A minha preferida A minha linda A minha tudo O meu xodó Que é A de cristal Bom Eu comprei ela Pro meu aniversário de 15 anos Tem gente que fala Que é cara Tudo Ela é cara Realmente Só que é um investimento É assim A Melissa Qual depois A pera de crescer Você vai comprar Você vai usar Sempre Sempre Então assim Eu conversei com minha mãe Falei pra minha mãe Que eu queria Tudo pra minha festa De 15 anos A gente entrou no consenso Acabou comprando É o que eu indico Pra vocês Pra minha festa De 15 anos Porque ela é bonita É diferente E você vai usar Independente da cor Do seu vestido Ó Essa daqui Foi uma edição Diferente Da que saiu Porque tá vendo Ela tem pedrinhas Verdes e rosas Verde, rosas E pratas também A outra Ela só vem prata Então O que acontece Ela é bem Ela é mais barata Do que essa Só que Eu acho que Essa colorida Eu não sei Não sei Eu acho E tem a vermelha Também Eu queria vermelha Mas aí Minha mãe Pô pra eu pegar essa Aí dentro desse Saquinho aqui Que vem dentro Vem os cristais Pra reposição Caso algum caia Ó Ops Ó Gente Eu tenho lá Desde março Não caiu nenhuma Eu tenho uma amiga Que ela já tem Há uns dois anos Ela falou que nunca caiu nenhuma Então assim Eu acho que eles Mandam mais por segurança Mas eu acho que Eles também não fariam Um negócio Qual Iria cair Assim Sabe Bom Eu queria deixar avisado Pra vocês Que Eu vou deixar Anotado no No blog O preço de cada uma A loja onde eu comprei Todas foram na mesma Quer dizer Todas não Mas a maioria Foi na mesma loja Então eu vou deixar O endereço de uma só E aí fica A seu critério De você Que eu comprar Isso não muda Eu vou deixar Mais ou menos O preço Eu não lembro O preço de cor De todas Mas eu vou pesquisar Na Melissa Vou deixar o site Da Melissa Também E aí vocês podem ver Eu vou colocar Sobre a nova coleção O que eu acho De cada uma Eu vou Escrever bastante Sobre a Melissa De cristal Sobre o que eu acho De meximento dela Pra uma festa Pro pensamento E etc Porque eu já vi Noiva que usou Então é uma coisa Que é muito pessoal Eu vou deixar lá No site E então é isso Meninas Pelo que eu contei Dei em torno De 20 Melissa Eu tenho mais Dois chinelas Mas eu não uso mais Então eu não quis Colocar no meio E Melissa É uma coisa relativa Ou você gosta Ou você não gosta Vai de dia Vai de gosto Vai de roupa Vai uma série De fatores Que contam para isso Então é isso Meninas Um beijo Curtam Se inscrevam no canal Comentem aí embaixo E E vai ter vídeos novos Então fiquem de olho No meu canal E no meu blog também Que sempre vai ter uma novidade Aí pra vocês Vai ter dois vídeos novos Por aí E é isso Um beijo Até